Galera, lembrando que o YouTube deu uma mudada aí e o jeito novo que eles estão entregando os vídeos para os inscritos são tipo para inscritos participativos no canal. Então é muito importante que vocês deixem seu like e comentem algo relacionado ao vídeo, beleza? E também não esquece de ativar o sininho que é bastante importante para o YouTube estar sempre te notificando dos vídeos novos, ok? Eu tô postando vídeo todo dia ao meio-dia, mas caso dê uma atrasada eu aviso lá no meu Twitter, então é bom você me seguir no meu Twitter e no meu Instagram também, ok? É isso então, bora pro vídeo e vamo lá. A OverMCM é a mais nova loja de Minecraft original, tendo contas a partir de R$8,00, a mais barata do mercado e também tendo suporte no Twitter e no Facebook. Para comprar é muito simples, clique em comprar agora e você será redirecionado para o site aonde você pode comprar por PagSeguro ou Paypal. É só acessar o primeiro link da descrição. E aí gente, eu sou o Fake, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra um vídeo muito da hora. É sério, eu acho que vocês nunca vão ver nada parecido na sua vida, moleque. Porque é o seguinte, vocês tão vendo que tá muito escuro atrás de mim, vocês não tão entendendo nada, velho. E por que que tá tão escuro? Hoje eu vou jogar com o meu setup. Mas tem uma coisa diferente. E a coisa diferente tá aqui. Mano, cadê minhas teclas? Cadê? Ó, sumiram minhas teclas. Mano, minha tecla sumiu, simplesmente tirei o que tirei. Mas, mano, esse vai ser o desafio de hoje, jogar com as teclas assim. Velho, é muito estranho. Aqui, ó, calma, eu sei os botões mais ou menos aqui de cor. Eu só sei que é assim, beleza. E, mano, a gente vai tentar jogar aqui e vamos ver no que que vai dar, tá ligado, mano? A primeira coisa que eu fiz foi trocar o botão de sprint pro do mouse, né? Eu geralmente já uso no do mouse, mas como aqui no Sky não pode usar Better Sprint, eu troquei pro sprint aqui no botão do lado do mouse antes que me perguntem. Ah, sou fake, por que que você só clica e vai? É porque eu tô segurando o botão aqui do lado do mouse, tá? No caso, o mouse tá aqui, tá? Ele não tá sem os botões, mas também não teria como, né? Aí vocês querem andar mais de mim, né? Caramba. Mas, beleza, mano, vai ser um desafio muito da hora. E, mano, não esquece de deixar seu like, porque essas ideias assim, vem como? Vem do nada, mano. E vocês têm que apoiar quando eu tenho umas ideias boas, velho. E eu acho que vai ser muito complicado, vai ser pior que o desafio de jogar com o mouse de 15 reais, que eu postei ontem, no caso. Se você não viu, vai aí no último vídeo do canal. Eu também vou deixar um link aqui na descrição pra você tá dando uma olhada, beleza? Então é isso aí, galera. Bora começar aqui. Eu tô no Sky dessa vez, não tô na Hypixel. E vamos ver aí o que que vai dar, moleque. Eu tô muito ansioso pra ver se eu vou conseguir jogar com isso daqui. Vamos lá, então. Beleza, galera. Já tamo aqui, então, mano. Eu quero tentar digitar alguma coisa no chat. E aí... Calma aí. E aí... Galé... Meu Deus, não deu tempo. Pera. Abre o inventário. Beleza. Eu já tô meio acostumado, tá ligado? Porque eu já olho sem... Calma, eu já jogo sem olhar pro teclado. Beleza, então. Vamos pegar aqui os itens. Cadê o Shift? É esse, eu acho. Beleza, vou pegar aqui as paradas, tudo. Eu não vou fazer de ter clique. Na verdade, acho que eu vou tentar fazer no PVP. Calma aí, velho. Tá mó complicado aqui, tio. Deixa eu trocar aqui. Calma. Deixa eu sair aqui da minha base. Eita, tá dando umas travadas aqui, ó. Se eu morrer... Ó, Shift. Boa. Pega tudo aqui, pega tudo aqui, pega tudo aqui. Pega tudo aqui. Beleza. Aperta aí, aqui. Meu Deus, eu não consigo segurar o dedo aqui em cima. Ok. Já tamo bem. Bem mal. Calma aí. Boa. Aperta aqui. Aperta Shift. Nossa, velho. Dói meu dedo. Eu só ia apertar Shift. Você não tem ideia. Pera aí. Aperta... Calma. Calma. Vai, fio. Vai, fio. Calma, calma. Vamos dar uma voltada aqui só pra ver se... Né? Não tem nada de errado. Pera. Eu vou tentar fazer uma jogada aqui, ó. Boa. Boa. Calma aí. Pega um aqui. Boa. Caraca, eu tô mais lento do que Ana Maria Braga. Pera. Não tem mais nada aqui. Merda, 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 merda. Até que a gente consegue ganhar. Pera aí. Onde é que aperta o Tab? Beleza. Tem bastante gente ainda. Tem dois, quatro. Caraca, velho. Essa aqui vai ser a partida mais bosta de todas. Porque eu não tô fazendo nada. Ih, esse cara aqui. Matei. Matei o cara. Vamos continuar aqui. Tem esse cara aqui embaixo de mim. Será que eu preciso comer alguma coisa? Eu vou comer isso. Pera aí, cara. Pera aí. Ai, meu Deus. Ferrou. Pera aí, pera aí. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou. Pera aí, carinha. Beleza. Eu matei um. Ainda tem três ali, ó. Tá os três juntos, tá? Uma rebelião ali. Vamos matar todo mundo e chegar só no piripaque do Chaves. Só vai. Só vai, moleque. Só vai, moleque. Matou ali. Caraca, esse cara tá bom. Esse cara tá de hack, eu acho. Matei. Não ganhei, não? Não vou ganhar nada. Ah, o cara tinha vida extra. Beleza. E aí? E agora? Me ferrei, né? Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Dropa aqui. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá loucão. Ele tá loucão aqui. Pera. Joga speed. Largou tudo. Mas dá pra matar. Dá pra matar. Nossa, mano. De primeira. Que isso? Esse teclado aqui é o melhor teclado do Brasil e do mundo. Sem tecla é muito mais fácil de jogar. Beleza. Vai começar então. Cada vez eu invento uma desgraça pior pra eu jogar, véi. Uma hora vai... Não vou ter nada aqui, ó. Jogando com notebook, com aquele touchpadzinho do notebook. Aí vai ficar bom. Não faço um... Não peçam esse desafio pra mim que eu não vou fazer, tá? Porque eu não tenho notebook... Na verdade eu tenho da minha mãe. Mas eu não vou fazer notebook da minha mãe porque não roda nem Lego. Não roda nem, sei lá, Tetris no computador da minha mãe. No notebook dela. Calma, a gente tem que fazer como? Na cautela. Igual no vídeo de mouse a gente tem que ir na cautela, fi. Já dá ali uma flechada ali. Caraca, se eu fizesse uma kill assim eu ia ser um mito, hein? Droga, já pulou outro cara ali. Olha lá, já dei uma ali. O cara ali é uma ameaça pra mim. Todos são uma ameaça. Ó, dá ali uma flechada. Merda, errei tudo. Errei tudo, meu irmão. Errei tudo. Pera, uma eu vou acertar. Não. Caraca, tá difícil hoje, hein? O cara ali tá com 13 de HP. Eita, tá vindo o cara pra cá. Se tanca. O cara tá vindo, o cara tá aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Senhor, senhor, senhor. Eu te peço a paz, eu te peço a paz. Não. Não. Eu não ia conseguir puxar isso daqui na hora pra colocar bloco embaixo. Beleza, perdi a última aí. Foi, né, difícil, mas eu acabei perdendo. Pra quem tá se perguntando onde é que tá as teclas, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Eu coloquei num chapéu que tem aqui. E é isso. Vamos tentar ganhar uma aqui. Depois quero tentar trocar umas mensagens pra galera do lobby. Vamos pegar aqui as paradas, tudo. Isso, boa. Boa, fi, boa, 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 boa. Ah, tem mais? Não. Beleza, já tô pronto pra ir pro meio, só que tem um cara ali já. Fiquei moscando. O cara foi pra ali, né? Acho que eu vou tentar jogar uma speed e vou ir. Será que eu vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Você vai vir? Você vai vir ou venho? Você não vai vir ou venho? Quer dizer, você veio, né? Mas morri. Não, tô vivo. Que isso, rapaz? Pera aí. Pera aí, pera aí, fi. Pera aí, rapaz. Se a karma... Meu Deus. Não vai dar. Não vai dar, não. Aí vocês queriam demais de mim também, né? Matei dois aí, ó. Foi difícil, mas matei. Tá, beleza. Acho que eu tô aqui, então vamos mais uma. Vamos ver se agora vai. Acho que agora essa daqui vai ser a última, porque depois ainda quero mostrar colocando tudo, porque, mano, vai ser um processo incrível aí, né? Que eu não faço nem ideia do que eu vou fazer, velho. Eu tava com uma outra ideia de fazer, que é assim, ó. Eu chamo minha mãe, eu desmonto todo o meu teclado. Eu chamo minha mãe, ela monta do jeito que ela quiser. E depois eu tento jogar com o que ela deixou aí, tá ligado? E nós tenta fazer o bem, o bem e o melhor. Tenta dar o máximo de si. Caraca, essa daqui eu tô ruxante, hein? Essa daqui eu tô louco. Pera aí que eu perdi os limites aqui um pouco da capacidade mental. Pera aí que esse mapa aqui foi o que eu ganhei antes. Tá costando minha perna aqui, mas tudo bem. Ninguém quer saber, né? Coloca o peitoral. Beleza. Joga a regen que eu vou pro pau. Nossa, agora aqui vai ter o esquema. Ih, rapaz. Vou dar uma corrida de uns caras ali. Tem uns caras ali meio que se matando. Será que eu vou? Eita, deu uma travadinha bem de leve. Vamos focar esse cara aqui. Tá com pouca vida já. Se eu morrer isso pra mim já ia ser bom, hein? Não, pode cair então. Ih. Pera. Tem que puxar outra espada aqui já. Nossa, essa espada aqui é da boa. Essa aqui é da boa. Essa aqui é da boa. Matei no ar. Onde é her? Onde é her? Caraca, esse cara aqui tá de hack. Ah não, velho. Ah não. Ah não, Luguin. Ah não, fi. Porra, chama uma staff aí. Olha isso. O cara me batendo de 3 mil blocos. Coloca replay aí, edição. Vai, editor. Que no caso eu sou eu mesmo. Eu edito meus vídeos. Porque eu sou... Eu sou sozinho na vida. Desculpa. Meu Deus! Você não está gravando? Você está gravando, Crikshot? Você está gravando. Você está gravando. Você está gravando. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu estava desculpando. Eu estava desculpando. E galera, estou aqui para a última partida. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Se eu ganhar, vai ser essa. Se eu não ganhar, também vai ser. E vamos lá então. Eu acho que eu vou acabar ganhando essa, hein. Não sei, não sei. Algo me disse que eu vou ganhar essa daqui. Eu não contratei ninguém que está nessa partida. Espera, deixa eu trocar já aqui. Fazer a troca sincera. Pegar uma botinha. Botinha do sucesso, moleque. Agora vai, agora vai. Ah, velho. Achei que ia vir um peitoral de dima. Viu um capacete, velho. O bom é que aqui nunca falta espada e nunca falta armadura. Isso que eu gosto nesse servidor, velho. Isso que eu gosto. Nisso você está de parabéns, hein, Luguin. Aí ficou bom. Pelo menos dá para tirar uns PVP, tá ligado? Mesmo com os hacks. Tem uns hacks, mas a gente tira os PVP com hacks. Aí o cara tentou me acertar com um bolinho de neve. Errou tudo. O cara falhou como ser humano. Falhou. Beleza. Estamos aqui já. Vamos ver o que vai acontecer. O cara já caiu sozinho. Caiu de podre ali. Vocês viram? Eu nem encostei no cara e ele caiu. Ai, meu Deus. Está vindo o cara. Espera que eu vou tomar a poção mágica. Vem, essa poção aqui dá mais dano do que a Pericles. Fiz aí. Fiz o trampo. Fiz o trampo. Beleza. Já tinha sharpinho? Já. Caraca, eu estou meio tenso porque eu quero ganhar esse daqui porque é a última. Vamos ver quantos players falta. Falta bastante ainda. Acho que tem alguém no meio. Acho que ninguém foi para o meio, hein. Já que eu estou me afastado, acho que seria interessante eu ir, hein. Ai, caraca. Só que eu não tenho o controle da minha vida aqui. Mas tudo certo. Vamos até o final para não cair, né. Pegar uns pacotes de cocô no chão. Tá, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Ai, caraca. Por que eu parei? Nossa, Enderpeel. Mas eu não vou conseguir usar tão rápido. Espera. Joga aqui. Boa, fi. Boa. Vamos ver. Falta aí mais dois, hein. Nossa, mais Enderpeel. Tá maluco. Moleque doido. Tipo, eu preciso de agilidade no teclado também. Tipo, não é só no mouse, tá ligado. Muita gente acha que... Ai, só precisa jogar bem no mouse. Não precisa saber jogar com o teclado. Mas precisa sim, mano. É que vocês não estão jogando com o teclado sem tecla. Nem fez nem sentido a minha frase, desculpa. Mas é verdade. Ih, tá dando umas travadas, hein. Tá lagando, hein. Será que sou eu? Deixa eu digitar barra ping. Acho que nem tem barra ping aqui. Espera. Opa. Tem uma leve errada. Ah, se eu cair eu não vou acreditar, hein. Só porque eu tava ganhando essa, hein. Não. Não. Eu caí. Não. Droga. Galera, então agora eu vou montar meu teclado. Eu vou deixar aqui um, sei lá, um speed motion aí de eu arrumando isso daqui. Eu espero que fique tudo no lugar certo. É isso então. Se você gostou, deixa o seu like. Fique agora com o speed motion de eu montar meu teclado de novo. Vamos ver se vai ficar tudo certo, né. E é isso. Desculpa aí pelo escurão aqui atrás. É porque eu tava gravando o teclado. Vou mostrar como é que ficaria se eu não tivesse apagado a luz. Ó, ia ser bom pra enxergar, hein. Nossa, agora meu inscrito ficou tudo cego, ó. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Galera, então é isso. Deixa o seu like aí se você gostou. Vou começar a montar ele aqui agora. E é isso. Não sei se vocês quiserem ver aí eu montando ou não. Enfim. É nóis. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e foi.